E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal, e nós somos da Mangatube, a sua rede de mangás no YouTube, isso aí, com os vídeos dos comentários dessa semana e de semana passada, que a gente não lançou vídeo de comentário, porque a gente lançou aquele vídeo especial da gente cozinhando na sessão Gats Gats, mas então vamos para os comentários, começando com Bleach, capítulo número 532, 533, continuou né, o pai do Tigo tinha sido cortado, E ele realmente disse que aquilo não poderia ter sido um Hollow, foi uma zanpactou E foi o Aizen, só que ele estava escondido, por isso que ele não viu nada Por isso que o Isshin não conseguiu distinguir quem foi que atacou ele, mas ele sabia que não era o Hollow Então foi aí que a Massa que apareceu, e mano, ela já deu logo uma flechada queima-roupa Porra, o Hollow veio pra cima dela, ela pôs o braço e fez assim ó, fez tipo assim, gatilhou, tchum tchum pum E ele meio que explodiu ali, sei lá, ela absorveu Parece que ele se fundiu ao corpo dela, alguma coisa assim E foi meio bizarro cara, muito estranho, e acho que é por isso que a zanpactou do Itigo vai ser o Zanguito Ela tem meio jeito Orihime da vida, e ela foi lá e curou o Isshin, e ela confessou pra ele, ela viu que ele realmente parecia ser o que ela achava que os Shinigamis eram Ela viu que realmente ele era uma boa pessoa, e ele meio que também viu que ela era uma boa pessoa E não contou para os superiores dele que ele havia encontrado uma Quincy viva Então foi basicamente isso que aconteceu nos capítulos de Bleach E no final a gente pôde ver o Urahara esbarrando nela, e aquele olhar de oráculo, olhou pra ela como se ele já tivesse sacado tudo Uau, Urahara sempre né, ainda tem muito mistério por esse, no Urahara, eu quero muito ver o que ele tem Eu queria ver a Bankai dele É, eu também Acho que os maiores mistérios do Bleach é a gente querer saber qual é a Bankai das pessoas mais fodas Já pensou o autor que é trollar, ele não tem Bankai Ah, se ele era um capitão ele provavelmente tem a Bankai Se ele mesmo desenvolver aquele sistema de treinar a Bankai em 3 dias Então ele, certeza que ele tem a Bankai Bem, vamos ver então o que Bleach nos aguarda Vamos para o próximo que é o Fairy Tale Capítulo número 326 327 O Rog, lutando com o Natsu, ele falou, falou que a Lucy ia fechar o portão Ia acabar fodendo com o plano dos dragão, vim atacar o mundo Só que o Natsu falou, não, a Lucy nunca faria isso, a gente pode ir lá conversar e tal, mas o Rog não quer saber E o Rog, ele matou o Sting, então ele roubou o poder do dragão branco que o Sting tinha Ele tem o poder do dragão das sombras e o dragão branco Só que provavelmente aquele não é o Rog, e sim aquela sombra que tem dentro do Rog Então, a gente pode ver que o Rog está muito maligno E realmente a Lucy ia fechar o portão, porque ela percebeu que o portão é uma ligação com o espaço-tempo de 400 anos atrás E há 400 anos atrás, os dragões dominavam o mundo e não os magos E 400 anos atrás era a era do Zeref, o mago mais maligno da história Então, ela tinha que fechar o portão de qualquer jeito, senão os dragões iam começar a entrar pelo portão E quando ela ia fechar o portão, todo mundo ia impedindo ela Não, não faça isso, que não sei o que E na exata hora que os dragões iam começar a atacar, eles começaram a entrar do portão O portão foi aberto graças ao eclipse lunar E os dragões começaram a entrar, entrar, entrar E realmente a Lucy estava certa Por causa que o portão está aberto e que os dragões vão vir Então, ela luta, luta, luta para tentar fechar o portão Então, somente semana que vem a gente vai saber o que acontece Enquanto essa semana a gente pode ver já alguns dragões que começaram a entrar E os dragões, cara, estão muito pica da galáxia, velho Muito foda O Hiromashima, ele sabe desenhar dragão, muito foda Mano, o forte dele é os animais que ele desenha, muito foda, cara, muito foda Pra quem também já acompanhou o trabalho dele em Monster Hunter or Age Viu que também ele sabe desenhar dragão pra caramba Não só dragão, outros tipos de animais também, como você falou Muito, 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 muito Então, Fairy Tail, essa semana foi isso E vamos ver semana que vem o que vai ter de foda Então, essa semana também teve um capítulo gigantes Então, o que aconteceu? Realmente está naquela batalha entre o Corono e o Alien Fodalhástico Na Terra, sempre vão ter aquelas pessoas que estão torcendo a favor E aquelas pessoas que estão torcendo contra Já estão postando nos blogs que o Corono nunca vai conseguir vencer o Alien Que tem, sabe, aquelas pessoas que estão tudo pra baixo Que já não acreditam mais em nada E ficam torcendo contra que eles estão com dor de cotovelo Então, na Terra tem muito disso O Corono também não estava acreditando muito nele Mas ele estava dando tudo de si porque ele quer voltar pra Terra Pra ele ficar finalmente em paz com a Taê E ela vê que está todo mundo torcendo contra ele Dizendo que ele não vai conseguir porque ele é muito pequeno Pro tamanho do Alienígena E ela já fica desesperada Ela tampa o rosto porque ela não quer ver a batalha Só que também tem aquelas pessoas que estão torcendo a favor do Corono E isso deixa ele mais animado pra voltar Então, todo mundo deu um grito assim E ela pensou que era o fim do Corono Mas não, o Corono conseguiu acertar um golpe Que cortou um pedaço da bochecha do Alien Então, isso fez com que a Taê realmente acreditasse Que o Corono está fazendo de tudo pra que ele volte pra ela Como eu disse, eu espero muito que essa seja a batalha final do Gants Pra que o mangá acabe logo de vez Pra acabar no ar Então, vamos para os capítulos de Naruto Que foi o 526 Puta que pariu O 527 Puta que me pariu Cara, eu não vou começar comentando sobre Naruto Porque eu tenho que armazenar o meu poder de entusiasmo Porque vocês vão ver já já Comece Então, antes de você se entusiasmar Que eu também estou muito entusiasmado A gente tem que ver que finalizou aquele flashback A gente viu que o Hashirama matou Matou, entre aspas Porque ele achou que ele tinha matado o Madara Mas ele disse que ele só fez aquilo Porque o Madara estava indo contra a vila E ir contra a vila Ele disse que não perdoaria ninguém Nem mesmo o próprio filho dele Então, ele realmente Achou que matou o Madara ali, né? Atacando ele por trás E finalmente ele contou Contou toda a história para o Sasuke E ele finalmente Aquela pergunta Sasuke Você vai atacar a vila Ou você vai se juntar ao lado do bem? E finalmente o Sasuke parou com aquela viadagem De querer destruir a vila da folha E Amém, senhor? Amém, aleluia, glória a Deus Jesus existe Deus também é foda É nóis Continua Sasuke Diz que se ele fosse contra a vila Ele estaria indo contra os princípios Do irmão dele Porque até mesmo De Hashirama também Isso Porque até mesmo Um Uchiha Que sempre foram colocados, né? Como os vilões Senju Bonzinho E o Tihama O Uchiha reconheceu realmente Que um Senju que estava certo Que no caso os princípios do Hashirama estavam certos E o Sasuke também quer seguir esse princípio E o Sasuke largou a porra da viadagem E agora vai se infiltrar na guerra E vai lutar ao lado do bem E encontra o Tihama Aleluia Aleluia O Sasuke parou com a boiolura Aleluia Não foi só assim Não, não A gente tem que inventar uma música agora Pra cantar pro Sasuke Que ele merece Aleluia Aleluia O Sasuke parou com a boiolura Aleluia Aleluia O Sasuke parou com a boiolura Ele vai ir pra guerra E enfrentar o Tihama Ele vai tomar madeira Porque ele é cabaço Vem pra madeira Você sabe o nome do cara que não come mulher Cabaço Que te atacou a batera Por que você faz isso Itachi Por que você faz isso Itachi Por que você faz isso Itachi Por que você faz isso Então foi isso Eu vou largar de ser veado também Porque já tem muito veado aqui Então eu vou pro lado Dos homens heterossexuais Eu vou começar a comer pepecas 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 Pecas Pecas O que traduzindo pra palavras mais bonitas É que ele viu que realmente Os princípios dele estavam errados E que ele viu que o Sasuke Foi o único que não copiou ele Igual o Kabuto fez Então por isso que ele resolveu E aquela imagem final De cada Kaki Em cima da respectiva Cabeça de pedra Épica Épica Nossa senhora Nossa senhora Demais Meu Eu quero ler o próximo capítulo Por que que semana que vem Não vai ter capítulo Semana que vem não tem Naruto Filha da puta Filha da puta Eu quero ler Naruto Caralho Mas vai ter One Piece Inclusive One Piece Vai ser os capítulos 704 e 705 Que vão ser comentados agora Galera Lembra aquele ceguinho Que a gente falou lá Aquele que o poder da gravidade E tal Sabe o que ele é? Eu conto pra vocês mano Ele é só o novo almirante da marinha Tá ligado? O maluco é foda O mal parceiro O mal parceiro meu mano Nós troca ideia de noite Tá ligado? O mal mirante da marinha Foi salvo por um pirata Salvo pelo Luffy E O que que aconteceu? O Burgess do Bando do Barba Negra Tá lá no Coliseu Ele quer a mera mera no mi Pro bando do Barba Negra E puta que pariu A luta vai ficar cada vez mais foda Já apareceu Um dos caras que eu queria Que se fudesse Que é aquele do Barba Negra Puta véi É Essa saga vai ser épica Épica demais 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 E A parte da ilha lá Que eles querem ir Parece que ela é Isolada Porque Os monstros marinhos Rondeiam ali Eles conseguem tipo Atacar quem tá na ilha Então ela é meio que Deserta Não tem ninguém lá Todos que foram Nunca voltaram E eles tem que levar O Saezer lá Pra poder Sei lá Cumprir o plano do Lau Entrou Apareceu uns caras lá Fodão Que vai lutar agora No bloco B Da Luffy E eles vão lutar E o bloco do Luffy É o próximo Que é o bloco C Então a gente quer ver A pancadaria Com o Luffy no meio Porra O que vai ter demais Vai Vai ter muito E o Luffy Não quer ser descoberto Mas provavelmente Ele vai ser O Zoro ainda Traz daquela fadinha Lá da espada dele O Sanji Tá lá se apaixonando Pela gatinha lá Ele foi lá Deu só uma bica No maluco lá Que tava mirando nela O maluco voou lá No suquito dos infernos Cê é doido véi Bagué frenético aqui Tá ligado? E a Namitetas Pode continuar E a Namitetas A Namitetas Tá lá no navio Com o Brook Com o Chopper E com o Momonosuke E eles ouvem Uma voz lá Dentro do Convés Eles não sabem O que é Não O Convés é o lado de fora Lá de dentro É sei lá o que é Eles ouvem uma voz Lá no lado de dentro Lá na cozinha do Sanji Sei lá onde é Que porra aquilo E eles ouvem uma voz E não sabem de quem que é Será que tem mais alguém No navio? Será? 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 Então vamos para o próximo capítulo E o último Deste vídeo Que é Torico Capítulo Tori Tori Torico E nove Porque não teve capítulo De Torico Na semana passada Então o que aconteceu em Torico O Branch ainda está lutando Com aquele centauro Ele achou que tinha derrotado Cortando ele em milhões de pedacinhos Mas na verdade Aquele centauro Ele tem as células dele Mesmo que forem esmigalhadas Elas conseguem se regenerar Mas não se regeneram Formando tudo de novo Elas se multiplicam Então se ele cortar em Uma Ele é um Se for cortado em Dez mil Pedaços Ele vai virar Dez mil Se aqueles Mesmo aqueles pedacinhos Pequenininhos Ainda for cortado Vai se multiplicando Ou seja Ele é realmente Imortal Ele não morre Caralho Que poder apelou Da porra Não morre Não morre Não morre Fique Assista o vídeo Que você vai ver O que aconteceu O Branch Foi também mostrado Que ele não Claro Ele não tem raio infinito Ele tem Baterias Que ele usa Aqui no pescoço E ele guarda Ele usou Toda a força dele Pra dar um choque No sentado Mas não adiantou nada Mas ele disse Calma Eu guardo Umas baterias Pra ocasiões especiais E ele foi e colocou É aí que a porra Fica certa Ficou doidona Porque ele deu um choque Não era Não é como os outros Que ele havia usado Esse choque Ele corre diretamente Na corrente sanguínea Então mesmo que ele se regenerasse O choque ainda ia continuar nele Então o cara Ele vai ficar agonizando Pra sempre Porque Enquanto ele tá tomando choque As células vão se regenerando Mas mesmo assim O choque Como ele entra direto Na corrente sanguínea Ele vai tomando choque Então o cara vai ficar Agonizando Então é como se o cara Estivesse no inferno Que você É esmiguelado Esdereçado lá E depois você revive de novo Ele vai ficar pra sempre Levando o choque Se fuder o trouxa Quem mandou ser imortal Otário Otário Quem mandou se meter Com o Branch Por isso que o Branch Agora é um dos meus personagens Favoritos de Torico Porque eu vi que ele realmente É fodalhão demais Tudo bem galera Então esses foram os comentários Dessa semana Vocês já sabem Se não é isso Clique em gostei Adicione os favoritos Se inscreva no canal Curta a nossa fanpage No facebook Curta a fanpage Dos nossos aliados Nossos parceiros Tudo aqui Tudo aqui E galera A gente tem uma notícia Foda Pra dar pra vocês Você Que assiste o Mangatube A gente tá fazendo Um hiper Ultra Mega Master Blaster Sorteio De detalhes Sim Vocês que pediram Pra gente fazer Que a gente devia fazer Sorteios de mangás Já que o nosso canal Se trata de anime E também de jogos O que a gente resolveu fazer? Unir os dois Então A primeira promoção Do canal Mangatube A gente vai sortear Uma K Para o Dota 2 E também O Mangá Volume 1 De Torico Isso Você Pode ter aí Na sua casa O Mangá Volume 1 Do Torico Sem gastar Absolutamente Nada O sorteio Será realizado Dia 30 de abril Pra participar É muito fácil Muito fácil Basta você Se inscrever Aqui no canal Você vai lá Na nossa fanpage Do facebook Vai curtir E compartilhar a foto Na verdade É só compartilhar Mas curtir também Valeu Curte a nossa fanpage Compartilhe a foto E clique no link Que vai estar aqui Na descrição E lá no facebook também E lá embaixo Você vai rolar Vai rolar Vai rolar Lá embaixo Vai estar um botãozinho Verde bem grande Quero participar Pronto Você já está participando O sorteio será realizado Dia 30 de abril De 2013 A gente vai trazer O ganhador em vídeo Então não deixe De acompanhar Nos nossos vídeos E não se esqueça Pra ganhar Tem que estar inscrito No canal Curtir a nossa fanpage E compartilhar A foto que está lá No facebook Também vale lembrar Que não adianta Ficar criando Perfil falso A gente vai descobrir Então como ele disse Acompanhe os vídeos O sorteio vai ser realizado Dia 30 Mas vai ser um vídeo Especial que a gente vai fazer Pra anunciar o vencedor Então sempre acompanhe O nosso canal E o vencedor Vai ganhar Vai ganhar A Kay do Dota 2 E o mangá volume 1 Do Toriko Então Bora lá participar Bora lá E se você A gente está muito afim De fazer promoções Mais Valendo mais itens Mas pra isso A gente precisa também De inscritos no canal Então a gente já pede Isso Mostre os seus vídeos Para outras pessoas Pra que a gente pelo menos Já atinja A nossa meta De 200 Inscritos Pra gente fazer Outro sorteio De outra Kay do Dota Exato A gente vai fazer Outro sorteio também Da Kay Que o Honor falou No último vídeo Se você não viu Vê lá Quando o canal Atingir uma certa Quantidade de inscritos Então Go 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 Bora mostrar Para os seus amigos E bora fazer Esse canal subir Porque a gente Vai ajudar vocês E vocês vão ajudar a gente Então é isso aí galera A gente se vê No próximo vídeo Que tem ainda O vídeo das sessões Do canal Sim E essa semana ainda Neste mesmo cenário Com essas mesmas roupas Porque a gente não toma banho E porque eu não estou Com camiseta de anime hoje Milagre Então é isso aí galera A gente se vê No próximo vídeo Aqui no Youtube Canal No Youtube Até mais Falou